Pessoal, vocês lembram disso aqui? Do Atari? Pessoal, vocês conhecem isso aqui? O CHCD? Pois é, aqui na UZ, Shop Games, a gente vai encontrar desde o Atari até o CD. Só pra resumir pra você, pra você ter uma ideia de que aqui, tudo em videogames. Por favor, olha, dá uma olhada só. Dá uma olhada naquela vitrine, esse aqui é o Alexandre que vai ajudar a gente a mostrar a loja. Pode ficar junto comigo aqui, Alexandre? Olha, você encontra desde games aqui com cartuchos, tem até coisa pra aquela luva, né, de você controlar o game pela luva, né? Olha, tá entrando uma olhada com a gente, olha só que fabuloso aqui. Esse aqui, por exemplo, é um game em CD, o Sonic CD. Bom, hoje em dia a tecnologia tá muito avançada, você vai se divertir com o seu filho abessa numa definição bem melhor do que era o Atari. Mas tem Atari aqui também, né? Tem Atari também, cartuchos de Atari. Só pra você ter uma ideia dos preços aqui da UZ, Master System Super Compact, sem fio, né, com Sonic ou Alex Kidd embutido já R$69,900. O preço tá muito bom, promocional, hein? Esse aqui é um joystick pra Mega Drive, tem seis botões, R$18,900. Agora, falando sobre os cartuchos aqui, fica um pouquinho pra cá, Alexandre. Dá uma olhada nos cartuchos, você tá vendo que tem uma variedade enorme. Agora, você tava falando que com essa história de vocês aceitarem também games antigos, pra trocar e tal, vocês também estão vendendo usados? Também vendem usados. A partir de 3 mil? 3 mil cruzeiros. A partir de 3 mil cruzeiros. Agora, você vai dar uma volta, por favor, e você vai ver aí desse outro lado, um outro game que eu quero passar o preço. É o Pro System, 8-bits com cartucho e joystick turbo por apenas R$39,900. E aqui também, na UZ, eles estão fazendo outro grande negócio, que eles estão trocando qualquer cartucho seu de Mega Drive usado por esse controle aqui. É isso ou não? Isso. E ainda ganha o chaveirinho. Olha o chaveirinho, que gracinha. Bom, vamos lá. Fica aqui no Ipiranga, na rua Greenfield, número? 259. E quem quiser ter algumas informações pelo telefone? 914-6595. 914-6595. Olha, aproveita, traz aquele seu videogame que você tem aqui, quem sabe você faz um rolo aqui com o pessoal da UZ. Isso, eu não sei.